E aí cabaperos, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, que eu vim dar atualizações, né, do dançarino que foi atingido por um telão no pescoço, né, eu fiz o primeiro vídeo aqui, onde eu dei a cobertura toda, que é esse vídeo aqui, olha, a capa do vídeo, mas eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. Então vamos lá para a última atualização. Vamos dar uma recapitulando, né, no dia 28 de julho aconteceu, né, estava acontecendo o show do grupo chinês, né, Mirror, que eles são até que bem consolidados no país deles, né, e ocorreu um acidente, né, no show deles, eles estavam fazendo uma coletânea de show, era o segundo dia de show ainda, então tinha bastante dias ainda pra eles completarem, Mas nesse segundo dia, o dançarino Lin Kain, acho que é assim que se fala o nome dele, sofreu um acidente, né, porque um expositor, um telão caiu, né, então caiu no pescoço dele. Então ele sofreu um acidente, foi gravemente pro hospital, né, e um outro dançarino também foi, mas só que ele saiu bem rápido, logo, acho que foi dois dias depois ele saiu, né, está tudo bem, Mas ele foi muito mais grave, gente, que tipo que quebrou, teve veias aqui estouradas, então estava tudo bem complicado, né, mas agora no dia 11 de setembro tivemos atualizações finalmente, né, Eu prometi pra vocês que eu ia voltar com mais atualizações e o pai dele, que está responsável, né, por dar as atualizações dele, falou que ele agora não está mais respirando, né, por tubulação, né, está respirando normalmente, Mas que agora ele ainda está em tratamento, mas só que agora ele está muito melhor, está muito melhor do que antes, gente. Como que ele estava em estado super grave, ele já está muito, muito melhor do que antes. E, gente, ele passou por cinco semanas de treino, de tratamento, né, ele ainda continua, né, em tratamento, porque aqui, ele ainda enfrenta o risco de complicações devido ao acúmulo excessivo de muco. E na nota, né, que o pai dele deu pra imprensa, né, chinesa, ele falou isso daqui, eu vou ler um pedacinho pra vocês. Meu querido filho se recupera em situação delicada. Ele mesmo nos disse, aceite que vou ficar em tratamento hospitalar por um longo tempo e vou enfrentar isso com calma. Embora seja triste, nós sintamos impotentes ao ouvir isso como paz. Estou aliviado porque ele não apenas tem um objetivo, mas também tem fé em Deus. Ai, gente, ele falou tudo. Tendo fé, gente, tudo vai melhorar, gente. E também, né, o dançarino parece estar bem empenhado na recuperação dele, que glória a Deus, né, ele não desistiu, né. E sobre, né, as habilidades, né, motoras deles. O pai dele, né, acredita que ele vai conseguir, né, por ele estar super perseverado, né, super confiante, né. E até fala aqui na nota, né, que mesmo após uma revelação anterior de que os médicos deram apenas 5% de chance de as vértebras e os nervos danificados do dançarino se recuperar completamente. Então, corre esse risco, né, como os médicos falaram. Mas com essa empenhação, né, que ele está no tratamento dele, eu acredito que ele vai conseguir muito mais força, né, motora, né. Também estava, teve notícias, né, que ele estava, que surgia risco, né, de estar taraprédico, né, sem movimentos da perna. Eu não consegui achar atualização, né, se ele ainda vai ficar ou se ele já passou de risco. Tomara que ele já passou de risco disso, né. Se vocês souberem atualização, deixa aqui nos comentários sobre essa parte da notícia, porque eu não consegui achar. Os médicos falaram que a situação dele, gente, melhorou muito, que estava no caso crítico e agora está só num caso grave, gente. Essas são as atualizações que a gente tem até agora. Mas, então, foi isso, gente, o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, me seguir nos sociais e se tiver mais atualizações, lógico, que eu vou voltar aqui para falar para vocês. Beijão, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, hein.